Bom dia a todos, nós já estamos ao vivo, doutora Marta, quando quiser. A senhora está sem áudio. Provavelmente a conexão da senhora, doutora Marta. Continua sem áudio, doutora. Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutora. Eu acho que é a conexão da senhora, mas agora está ok. Está ok. Eu declaro aberta essa sessão da quarta turma Repsal, saudando os colegas, doutora Mery, doutor Rosalvo, que hoje está aqui mais uma vez, substituindo, hoje é doutora Virginia, então é um prazer sempre receber um colega, doutora Naira, secretária-geral, doutor Vinícius, aos servidores da COD e a todos os advogados que atuarão conosco nessa sessão da quarta turma Repsal, pelo sistema de videoconferência. Doutor Vinícius, como é de praxe, eu tenho alguns avisos de processos em que o pedido espiritual oral foi da parte recorrida e a decisão, o julgamento é pela manutenção da sentença. Por favor, doutor Vinícius. Primeiro, o número de pauta, o 11, que é o processo 0073478962018805, pelo contrário, na verdade, isso é um dos embargos de declaração, que a parte vem reiterando o pedido de sustentação quando foi colocado em pauta, eu não observei que era embargo de declaração. Então, em cumprimento ao regimento interno, artigo 87, parágrafo 1º, do Tribunal de Justiça publicado supletivamente, as turmas é que saem um cap de sustentação em embargo de declaração. Então, o voto está no sistema e este não haverá pedido de sustentação. O número de ordem 22, Márcio Silva da Boa Morte e Luís da Crede, é o processo 0145170242019, e ao contrário, eu estou mantendo a improcedência com a litigância de matéria. O de número 35, Noel Bento Nascimento, Telefônica Brasil, 94, é número do ordem 35, 0094-220-2019-8605-001, mantendo também a improcedência. O 37, Gilmar Rufino de Assis e Telefônica, 016-07-23-14-2019-805-001, e ao contrário, estou confirmando a improcedência. O 40, a sequência de 3075-18-23-2019-805-01-10, Noel Bento Nascimento, Silva Neiva e Telefônica, também mantendo a improcedência. O 42, 014-67-37-90-2019-805-001, ao contrário, Reinaldo e Banco Bradesco. Eu estou mantendo a improcedência. E, por último, colega, nessa mesma situação, é o de número 56. Não, 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 esse não. Então, é o último, foi o 42. Doutora Meira e doutor Rosalvo, também tem processo nessa mesma situação? Tem. Pode anunciar, colegas. Doutora Meira e doutora Meira. Tá. Bom dia, bom dia a doutor Vinícius, bom dia doutor Rosalvo, um prazer muito grande tê-lo aqui na quarta turma. Uma homenagem ao doutor, deixando ele fazer a leitura dos dele, depois eu faço as minhas. Uma singela homenagem aí no início ao estimado colega. Bom dia, doutor Vinícius, bom dia doutora Marta, doutora Meira. É sempre um prazer muito grande estar aqui com as colegas, colegas de concurso, que estamos nessa luta há quase 30 anos agora, né? E estar na quarta turma, eu estou à vontade com esses impedimentos aqui. E as divergências são muito pequenas apenas com relação a valores de dano. Eu tenho alguns pra anunciar aqui e já lanço logo o voto. O processo número 9, e lá na quinta turma a gente anuncia aqueles entendimentos que estão pacificados, que a gente não vai para otimizar, fazer, e temos muito processo. O processo número 9, Arismar e Banco BMG, quem pediu foi o doutor Eduardo Rodrigues de Souza, RMC. Eu estou aplicando o entendimento da turma aqui, que é devolução simples, sem danos morais. O processo número 15, Coelba, Edilene Lima da Silva, quem pediu foi a doutora Milena Giga Fontes. Eu estou extinguindo o processo por complexidade, havia esse pedido também. O processo 23, Coelba e Lorival Pereira, quem pediu foi a doutora Luciana Pereira Gomes Brau, advogada da Coelba, estou dando provimento ao recurso para julgar em procedente a ação. Não há necessidade ao pleito dela. O 24, Coelba e Carlos Ferreira dos Santos, doutora Luciana Pereira Gomes Brau, recurso conhecido e provido, julgado em procedente a ação. Não há necessidade. O 33, Elisângela e Embasa, doutor João Batista Rodrigues, provido recurso e dano morais de 5 mil reais. Não há necessidade de sustentação. E o processo 52, Cristiane Zanetti, Luisa Crede, Crede e Financiamento, quem pediu foi a doutora Larissa Cento Cé, extinguindo o processo por complexidade. Então, eu estou lançando logo esses votos aí, sem necessidade de sustentar. Posso dar prosseguimento agora, doutora Marta? Eu tenho três processos e depois a leitura de dois votos. O primeiro, 0199-840-12, 2019-8, 05 mil ao contrário. Viviane Rodrigues Pinto, recorrida à Coelba. Bom, o número de ordem é o 12. Eu estou mantendo a sentença. O recurso foi pedido somente pela Coelba. Número 54. 0092-36157, 2019-8, 05 mil ao contrário. Recorrente de Lourival de Jesus e recorrido Banco Bradesco. Com a sentença de improcedência que eu estou mantendo, inclusive com a condenação na litigância de Mafé, que foi só do Banco Bradesco. O de número 59. José Augusto Álvaro da Silva e Banco Santander. Bem, eu estou mantendo a sentença de improcedência. O recurso, a sustentação foi pedido só pelo Banco Santander. É o 0154-862-826-05-2019-8, 05 mil ao contrário. Ele tem o número de ordem 59. Eu só tenho estes três processos, mas fiquei de lei. Dois votos no turno da manhã de hoje. Processo da semana passada. O primeiro é o 0179-295-18-2019-8, 05 mil ao contrário. O recorrente é o Orlando Argemiro dos Santos e o recorrido é o Banco Bom Sucesso Consignado. Foi um caso de um empréstimo contraído através do cartão de crédito, o RMC, que eu fiquei para fazer uma conferência das faturas e foram identificadas compras de 2015 até, recentemente, 2019. Então, a sentença de improcedência que já havia sido prolatada, eu mantenho porque consta realmente compras no cartão. O segundo de leitura, doutora Marta, eu acho que lembra, é Antônio, Ricardo, Cury, Cunha e a CACI. Foi um cancelamento que a parte disse que não teria sido notificada e a CACI sustentou, comprovando que ele tinha efetuado pagamentos, mas ainda existia em aberto a tela de outubro de 2018. Inclusive, no voto, eu até fiz o print dizendo da comunicação da CACI para o segurado sobre a inadimplência. A sentença... Está sem áudio, doutora. Não, eu estou... Doutora Marta. Marta, me ouve? Ouço. Sim. Então, a CACI comprovou que fez sim a notificação. A parcela que estava em aberto. A parcela estava em aberto. A sentença já era de improcedência e eu mantive. Ok. Eu me recordo. Acompanheu. Então, doutor Vinícius, podemos começar a ordem dos pedidos de sustentação, por favor. Boa tarde, bom dia a todos. Vamos à ordem de pauta 2, da relatoria de doutora Meire, processo de número 01-53-621-38-2019-805-0001. Felipe Luiz, Nascimento de Moraes, Banco Máximo S.A. São dois pedidos, vou proceder à conexão dos escritórios. Bom dia, doutora Giovanna. Bom dia, doutora Giovanna. Bom dia, doutora Giovanna. doutora Giovanna. Ana Paula. Bom dia. Só um minuto, por gentileza. Bom dia, doutora Giovanna. Bom dia, doutora Giovanna. Bom dia, doutora Giovanna. Doutora Marta, eu vou excluir a doutora Giovanna da sala e vou retorná-la, por favor. licença. Obrigado. Primeira tentativa, mensagem, chamou até o final, mensagem inacessível, proceder à segunda. Doutora Giovanna, bom dia. Bom dia, doutor Vinícius. Desde já peço desculpas que o meu computador deu um problema, vou ter que fazer essa tentação pelo celular. Não tem problema não, tranquila. Doutora, a senhora está pelo recorrente ou recorrido, por favor? Eu estou pelo recorrido Banco Máxima. Foi então. Doutora Ana Paula, por favor, a senhora pode começar, nome ou aberto. Doutor Vinícius, doutora Marta e doutor Rosalvo, é uma questão de otimização. Se forem fazer a tentação do recurso, nós vamos ter um tempo de 10 minutos, quando eu gostaria de anunciar que existe uma preliminar invencível. A parte recorrente, ao interpor o recurso, não detinha a procuração. Então, eu estou conhecendo a preliminar suscitada e dizendo que eu não conheço do recurso porque recorrente não tem procuração nos autos. É matéria objetiva, né? Não tem ou não tem? Não adianta fazer essa tentação porque tem essa preliminar que fulmina a situação. Eu acompanho, doutora. Bom dia, doutora Ana Paula e doutora Giovanna. Vamos ao processo número 5, também de doutora Ludmilla, relatório doutor Paulo, 000 1017-33-2019-205-0150, Daniel Marcos Correia Línea. A senhora está sem áudio, doutora. Ou doutora Marcos. Estão me ouvindo? Agora, doutora. Estão me ouvindo? Sim. As doutoras aguardam o resultado do julgamento, não? Porque eu não conheci do recurso. Exatamente, excelência. Estou aguardando o posicionamento da doutora Marta. O doutor Rosalva acompanhou. Já acompanhou. Doutora Marta. Doutora Vinícius. Licença. Doutora Naira e o pessoal do Nucla está sugerindo que a senhora saia e retorne. Doutora Marta, só fazendo um positivo ou negativo para liberar as doutoras da sala. Por voto, doutora Meire, a senhora tem condições de dizer se acompanha? Doutor Vinícius, eu vou sair. E vou retornar. Está com algum problema. Estão me ouvindo? Estamos, sim, doutora. Estão me ouvindo. Só que eu agora não estou ouvindo os senhores. Eu vou sair da sala e retorno. Valeu. Por favor. Pois não. Quem foi o recorrente, doutora Meire? E, doutor Rosalva? Quem foi o recorrente? Quem foi o recorrente? Foi Felipe Luiz da Cimento. CIP e recorri do Banco Máxima. O que foi o recorrente? Tem que mudar para poder ver se na hora que parece que é um problema de contato. Eu tenho que deixar sempre aberto. Pois não. Eu acompanho o voto da doutora Meire. Obrigado, doutora Giovanna. Obrigado, doutora Ana Paula. Obrigada, doutor Vinícius. Obrigada, excelência. Uma boa sessão. Obrigada, doutora. Ordem de pauta 3 da relatoria doutora Marta. Processo de número 014-7630-81-2019-805001. Giselma Ferreira do Santos. Multimarcas Administradora de Consórcio Limitada. Apenas um pedido. Vou proceder à conexão. Obrigada, doutora Raíza. Bom dia. Bom dia, doutora Raíza. Bom dia. Bom dia a todos os jogadores. Doutora, eu peço apenas que a senhora acompanhe pelo live. Eu peço aqui o YouTube que eu... Doutora, eu peço apenas que a senhora acompanhe pelo live. Deixa eu fechar aqui. Perdão. Por favor, doutora. Nome, OAB. Se está pelo recorrente ou recorrido. Pode começar, por favor. Raíza Paranhos Lima, OAB Bahia 35786. Eu estou pela parte autora, recorrida e também recorrente no dano moral. Cumprimento a todos os novos jogadores. Doutora Marta, doutora Mari, doutor Rosalvo e o colega secretário. Todos que acompanham o julgamento. Então, a recorrida foi abordada por uma vendedora da empresa recorrente, oferecendo um serviço até então intitulado Crédito Parcelado Império, que seria um crédito no valor de R$ 450 mil dentre 30 a 40 dias após a assinatura do contrato. A recorrida, ela pretendia adquirir um imóvel de seus sonhos e, munida de boa fé, em 2 de abril de 2018, ela preencheu essa proposta de crédito império. Até então, excelência, não havia nenhuma informação de que se tratava de um consórcio, o que a induziu a acreditar que, de fato, era um crédito antecipado e não um consórcio. Sabe-se que a proposta verbal, ela vincula o serviço. A oferta obriga o proponente. Acreditando, então, na promessa da vendedora, a recorrida assinou um contrato de compra e venda de um imóvel, com o médico, em 3 de maio. E em 7 de maio, ela, certa de que estava adquirindo um serviço digno e de qualidade, ela deu a entrada de R$ 16.800 e firmou o negócio jurídico com a Ré. Quando a recorrida verificou que havia escrito consórcio, ela ficou desconfiada. Entretanto, mais uma vez, ela foi garantida pela vendedora de que se tratava de um crédito antecipado e que ela receberia em 40 dias o dinheiro. É uma falsa promessa e ilusão que os vendedores fazem para seduzir os clientes. Ocorre que, excelências, esse valor de R$ 450 mil nunca foi repassado para a recorrente. Foram incansáveis tentativas de resolução amigável e a vendedora sempre enrolava e inventava desculpas. Foi, então, que a parte autora desconfiou e percebeu que caiu num golpe e que não se tratava de um crédito antecipado e sim um consórcio com regras pré-estabelecidas. É importante ressaltar que a recorrente, ela foi processada pelo médico que firmou o contrato de compra e venda, sendo condenada a pagar R$ 30 mil. E, de forma extrajudicial, ela fez um acordo e diminuiu esse valor para R$ 2.500 mil. Ela apresentou um quadro de tristeza, de depressão, pois é uma pessoa de reputação ilibada, que foi processada judicialmente, se sentiu humilhada por isso e usou todas as suas economias, R$ 16.800, e investiu nesse crédito, nesse suposto crédito antecipado, sendo que a empresa recorrida está até hoje com esse dinheiro retido, desde 2018. Doutora Marta, eu juntei no evento 29 uma prova nova, que é uma ação civil pública movida pelo Ministério Público da Bahia, que relata casos idênticos ao da recorrida de pessoas simples e leigas que foram ludibriadas pela vendedora e que assinaram termos de consórcio acreditando na suposta boa-fé do vendedor. Eu peço também vistas ao documento 1.17, que é um acordo, um paradigma, proferido pela 5ª Turra Ecusal, inclusive de doutor Rosalvo, que acompanha a mesa, e que a Multimarcas foi condenada a restituir o valor integral e condenou em R$ 4.000 de danos morais, por conta da propaganda enganosa, indução a erro, captação de clientes e mediante uma prática abusiva. E eu gostaria de ressaltar também que, apesar do entendimento dessa turma, não seria cabível o desconto da taxa de administração e multa, uma vez que o pedido de cancelamento do consórcio não se deu por uma vontade pessoal da recorrente. Ela foi induzida a erro, foi enganada, e por isso, obviamente, ela fez o pedido de cancelamento, que até então não recebeu nada. Então, essas são as minhas considerações. Eu peço que seja improvido o recurso da parte ré, com a condenação de honorários com bência, e que seja dado provimento ao recurso no sentido de condenar a autora e condenar o réu em danos morais. Muito obrigada a todos, bom dia. Colegas, a gente julga com o que está no processo. A sentença nesse processo, ela julgou procedente em parte a queixa ajuizada por Gicelma para condenar a acionada a devolver à parte autora da importância de R$ 16.800, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da correção e monetária desde o desembolso. Houve recursos de ambas as partes, a parte autora buscando dano moral e a parte acionada buscando a improcedência com a restituição dos valores pagos somente após o prazo de 30 dias como determinado no entendimento mais recém do STJ. Data vem a sustentação da parte autora, o que tem nos autos não denota que a parte autora tenha sido ludibriada. O documento juntado está escrito lá com o sócio, em nenhum momento tem empréstimos firmado de forma antecipada. O contrato juntado dos autos é claro que é um contrato de consórcio. Em sede de contestação, a parte acionada junta, eu ouvi, ontem eu ouvi essa degravação da parte juntada pela parte acionada, onde se diz, ela busca informação, é dito claramente, inclusive na sentença de doutor Ângelo, ele textualmente, ele transcreve, onde é dito claramente que se trata de um contrato de consórcio, onde ela pergunta se tem garantia que vai ser recebido, a pessoa informa de que poderá ser recebido no meio, no final ou no início, não tem. Isso nos autos não tem. A doutora juntou em sede de recurso e nominado uma ação civil pública. Sim, pode ter havido isso em outros casos, mas neste processo específico, eu não tenho prova de que a autora tenha sido ludibriada. O meu voto, inclusive, o entendimento da quarta turma, não é de restituição imediata, é de restituição posteriormente ao encerramento do grupo, 30 dias, como determina o STJ. Em relação a este processo, como existe esta dúvida, e, por sinal, a sentença de doutor Ângelo está muito bem elaborada, onde ele faz até uma menção ao cálculo apresentado pela acionada, que não é um cálculo explicativo, eu estou mantendo a restituição imediata, como, mas não será um precedente da turma, é um caso específico, onde eu estou deixando claro no voto, certo? Diante, inclusive, a ação civil pública, não, pelo que eu, a procura que eu fiz através do Google e da Tanoavara, não tem andamento em relação a isso, eu não vi nenhuma decisão em relação a esses contratos da Multimarcas, então, eu não vi nenhum elemento para dar provimento ao recurso da partentura. O meu voto é pela manutenção da sentença com essas considerações, inclusive, justificando o porquê de que eu estou mantendo nesse caso a restituição imediata, somente. Dando moral de falta de nenhuma. Obrigada, muito obrigada. Eu acompanho com as resolvas que a doutora fez do caso específico que eu não estou com acesso, eu acompanho. Eu acompanho seu voto, doutora. Obrigado, doutora. Obrigada. Ordem de pauta 5 da relatoria de doutor Rosalvo, processo de número 000-9134-572019-8050103, Coelba Companhia da Tristade do Estado da Bahia, Coelba, Marli Maria Corrêa dos Santos, apenas um pedido, vou proceder à conexão. Obrigada. 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 Bom dia, doutora Priscila. Bom dia, doutor. Por favor, doutora, nome é OAB, está pelo recorrente ou recorrido, a senhora pode começar, por favor. Primeiramente, bom dia, salve a todos os jogadores. Priscila Validomonte, OAB 4753, fala o nome da Coelba, recorrente. No presente caso, a parte alegre que houve a sustentação de serviço, mesmo com todas as suas contas pagas. Eu gostaria de chamar a atenção que não houve qualquer corte, qualquer nota de corte para a unidade da parte altura. Inclusive, foi feita uma consulta, também não foi identificado qualquer reclamação em relação a corte, extensão, em relação a esse contrato. Chama atenção que no dia em que a parte alegre que houve a sustentação de serviço, que foi no dia 22 de setembro de 2019, na região de Agéus, houve chuvas o que ocasionou algumas interrupções. E foi o caso da parte altura. Inclusive, a Coelba, ela realizou, no caso, uma compensação na fatura por esse período em que a parte, no caso, ficou sem a energia. Por essa razão é que pude pela reforma na defesa, caso não seja o entendimento da improcedência, que seja reduzido o valor do dano moral que foi aplicado em R$ 8 mil. É que, de fato, houve corte e de forma equivocada que seria na residência de vizinha e não na residência da autora. E imediatamente foi feita a religação no dia 22 do sete. Por essas razões, a juíza de primeiro grau, por essas razões, julgou procedente a ação, condenou a coelva pagar a indenização das morais no valor de R$ 8 mil. O voto aqui, doutora Virginia, está pela redução do valor do... da indenização de R$ 8 mil para R$ 5 mil, que parece que é o patamar que vocês colocam aqui quando há interrupção de fornecimento injustificado da energia. É como eu voto. Ficou a coelva, suspensão e regulado do fornecimento de energia elétrica na residência da autora, ausência de qualquer conduta atribuída ao usuário do serviço, parte demandada que não comprovou o suato descontitutivo do direito do autor, suspensão indevida, dano moral caracterizado, redução do quanto identizatório fixado, em desacordo com os critérios de proporcionalidade e raziabilidade, reforma parcial, provimento parcial do recurso para reduzir de oito para cinco mil, salvo melhor juízes aí. Acompanha. Também voto com o relator. Muito obrigado, doutora Priscila. Muito obrigada, é um bom dia. Bom dia, doutora. Ordem de falta sete da relatoria de doutora Meire, processo número 00-103-78-21-2019-805-0103, Carmelita Menezes dos Santos, Coelba, companhia de eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, apenas um pedido e vou proceder com a conexão. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia. Doutor, com gentileza, doutor, nome é uma vez só pelo recorrente ou pelo recorrido. Pode começar, por favor. Renan Alcântara, ABBA IES 57395, estou pelo recorrente. Pelo recorrente. Bom dia a todos, dia a todas. Excelências, estamos diante de mais um caso do programa para todos. Esse é um caso do qual a magistrada de piso acabou entendendo pela sua incompetência, né? Foi até mais além. Entendeu que era um caso que se tratava de juizado da fazenda pública. Mas, de acordo com os entendimentos das formas circunstâncias, vemos que não procede essa incompetência. Ao analisarmos o mérito, podemos ver que desde 2015 a acionada justos propostos para realizar o cadastro dos moradores da região de Ilhéus, salvo com pendência de energia elétrica. E eles foram até a residência da autora para fazer o levantamento, né? Para ver a necessidade da instalação de energia elétrica. A autora que é uma senhora de 73 anos, é uma idosa que até o momento ela não possui energia elétrica em sua residência. Fora a sua residência que está em nome de seu irmão, mas pertence a ela como está nos documentos apresentados nos autos. E, após o levantamento, entregaram o protocolo visando a necessidade de energia elétrica. Eu sempre peço para entenderem que o protocolo ele não é individual, ele é precário por culpa somente da COELBA, que desde sua contestação eles vêm trazendo os mesmos argumentos genéricos de praxe, dizendo que o protocolo pertence ao terceiro, mas vemos que está claro que quando eles falam desse terceiro, vemos ali o nome de um emissor ou seja, de um preposto da COELBA. E isso, quando eu digo, vem da tela deles. Da mesma forma da tela deles, eles também apresentam nesse caso, desde a contestação, uma tela mostrando que a autora realmente se cadastrou para o programa para todos. Temos uma tela comprovando isso e o cadastro comprovando o endereço da autora tudo certo em um cadastro da COELBA, mas sempre o mesmo marasmo vemos por parte da COELBA. Eles também tentam se justificar, alegrando também que a área é uma área de proteção ambiental e, como já bem disse, eu sei a preocupação dessa turma em analisar os impactos ambientais de suas decisões, porém, nesse caso, a COELBA não faz nenhuma prova de que aquela área realmente é uma área de proteção ambiental. então, como trago, a COELBA é uma concessionária de serviço público, ela tem a contraprestação de fornecer esse serviço para minorar o sofrimento da população, mas vemos que ela sempre acaba implantando sua reconstituição na área indevida, trazendo mesmo os argumentos genéricos e privando principalmente a autora de um direito fundamental durante muitos e muitos anos e ela é uma consumidora que não é uma consumidora qualquer, consumidora que não tem luz, então, assim, ela não tem absolutamente nada. Então, dessa forma, eu vim pedir pela reforma da sentença. Doutora Marta e doutor Rosalvo, eu afastei a extinção, analisei o mérito e dei a procedência considerando que o prazo para a execução do projeto para a Ilhéus estaria vencido desde 2018. Então, não ficou comprovado que houve a instalação. A Coelba só aborda que se trata de uma área de proteção ambiental não faz prova. esteira do que temos julgado e reformei a decisão e dei o valor de 3 mil de danos. Eu acompanho, doutora. Também, doutora Meire. Sem custos e honorários porque ela é recorrente doutor Renan, muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Bom dia. Bom dia, doutor. Ordem de pauta 10 da relatoria doutora Meire, processo número 0012-898-21-2019-805-013, Antônio Bernardo dos Santos Neto, Gol em As Aéreas SA, apenas um pedido. Obrigado. Obrigado. Primeira tentativa, chamou até o final, mensagem inacessível, vou proceder à segunda. Obrigado. Obrigado. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor. Com gentileza, doutor. Nome, abenço, está pelo recorrente ou recorrido, por favor, pode começar. Charles Santos Góes, OAB 49227, pelo recorrente, Antônio Bernardo. Bom dia, nobre relatora doutora Meire, doutor Rosal, doutora Marta, doutor Vinícius, também a todos os colegas que estão nos assistindo. Bom, em apertar a síntese, referido ao caso dos autos, ele se trata de uma falha na prestação de serviço por parte da recorrida, em que atrasou o voo do recorrente em torno de duas horas e dez minutos. Pato este, confessado pela própria recorrida na defesa, em sua página 14, lá no evento número 8 dos autos. Contudo, a recorrida em sede de contestação e também em sede de contrarrazões alega meramente condições meteorológicas para excluir a sua restabilidade civil perante ao dano causado. Porém, não há qualquer documento que esclarece de forma cabal que o atraso foi devido a uma força maior ou um caso fortuito. E somente meras alegações com produtos com telas que algumas até são inelegíveis e que não demonstram realmente que ocorreu esse momento de caso fortuito ou força maior em relação à condição meteorológica. Ocorre que o juízo a cor, o juízo de primeiro grau, fundamentou sua decisão com base de ter sido uma situação meteorológica, porém sem provas. Essas provas que foram trazidas pela parte recorrida são meramente desemprestáveis. não obstante, o recorrente junta aos autos todas as provas que passou pela devida situação do atraso da falha da prestação de serviço, bem como a parte recorrida também informa que ocorreu esse atraso. Então, esse atraso é fato incontroverso. Além disso, devido ao referente atraso, a parte recorrente não conseguiu comparecer a outro compromisso que havia sido marcado na cidade de Salvador, tendo em vista que a parte recorrente já vinha de uma viagem longa da Europa, fez escala em Recife, de Recife para Salvador ocorreu esse atraso, conforme discutido, conforme já mencionado, de duas horas e dez minutos, mais ou menos. reforço que no recurso nominado se traz um precedente, precedente da quinta turma recusal, quinta turma que o doutor Rosalvo nesse momento acompanha aqui na quarta, que se assemelha ao caso e que até a mesma empresa que foi condenada ora a gol. Sendo assim, requer o provimento do recurso com a coordenação por danos morais em face da recorrida, em razão de tudo que já for alegado, e com a fundamentação na teoria do desvio produtivo do consumidor. Isto posto é que o provimento do recurso pede deferimento. Colegas, o doutor falou, reiterou, eu li e o atraso é inferior a quatro horas. Sendo inferior a quatro horas, a aplicação da resolução 141-2010 da ANAC é a solução do caso. Então, eu mantenho a improcedência. Volto com a relatora. Eu acompanho a doutora também. Doutor Tiago, muito obrigado. Bom dia. Vamos à ordem de pauta 13 da relatoria doutora Meire, processo número 00085-65-54-2019-805-0039, Coelba, componente de eletricidade do estado da Bahia, Coelba, Rosimeire de Souza da Silva Dias, apenas um pedido, vou proceder para a próxima. Obrigada. 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 Primeira tentativa, chamou até o final, mensagem não acessível, vou proceder a segunda. Após duas tentativas, chamou até o final, mensagem não acessível, processo de ordem de pauta 23.13, julgado, vamos à ordem de pauta 14 da relatoria do Dr. Rosal, processo número 000-6912-69-2019-8050248, Coelba Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, Edilene Lima da Silva, apenas um pedido, vou proceder a conexão. Primeira tentativa, chamou até o final, mensagem não acessível, vou proceder a segunda. Obrigada. Obrigada. Após duas tentativas, chamou até o final, mensagem não acessível, processo de ordem de pauta 14, julgado, vamos à ordem de pauta 16 da relatoria do Dr. Ameire, processo de número 013-717035-2019-805001, Gilmar de Jesus, em base a apenas um pedido. Após duas tentativas, de pronto, mensagem não acessível, processo de ordem de pauta 16, julgado, vamos à ordem de pauta 17 da relatoria do Dr. Ameire, processo de número 015-99-3335-2016-805001, Alex de Jesus, Leite, Sheila dos Santos, HDI Seguros SA, apenas um pedido, vou proceder a conexão. Tchau. 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 Obrigado. 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 Bom dia. Bom dia. Só um minuto por gentileza. Doutor Fernando, o senhor está pelo recorrente ou recorrido? Doutor Fernando? Pelo recorrente. Pois não. Bom dia, doutor Murilo. Pelo recorrente, está me ouvindo? Sim. Por favor, doutor Fernando, nome ou a vez. Se o senhor pode começar, por favor. Bom dia, bom dia a todos. Fernando Anderson Leite Melo, OABBA 52027. Estou pelo recorrente, que que areta empreendimentos. Esse processo, excelências, é de conhecimento de todas as turmas aqui há muitos anos atrás. É sobre a ausência de construção de molde, do molde, perto de um empreendimento na rodovia. E esse empreendimento, né, nesse processo especificamente, houve uma sentença de condenação de danos morais em 5 mil reais pela suposta propaganda enganosa. Contudo, é importante ressaltar sobre a prescrição. Até porque, vossas excelências enfrentaram diversos processos sobre essa... Doutor Fernando? Doutor Fernando? Doutor Fernando? Mas a questão adaptada, claro, da data da chave. Então, está me ouvindo? A conexão do senhor está bem ruim. Está interrompendo. Doutor Vinícius, talvez fosse o caso. Doutora, a senhora quer que eu retire o doutor de sala e retorne? Talvez seja melhor, né, doutora Meire? Porque está interrompendo. Doutor Fernando, eu vou retirar o senhor da sala e vou recolocar. Ok? O senhor está me ouvindo? Certo. Tá, obrigado. Agora. Certo. Ok. Doutor Fernando, saia da sala ele próprio, senão você não vai conseguir tirar, doutor Vinícius. Doutor Fernando, sai da sala e doutor Vinícius recoloca de novo. É, realmente, eu não estou conseguindo retirar. O senhor pode, por gentileza, doutor Fernando, sair da sala e eu vou recolocá-lo, por favor. Tem que sair. Tá. Tchau. 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 Pronto, bom dia. Tá melhor agora? Tá, sim. Por favor, o senhor pode começar. Pronto, é, reiterando, né, bom dia a todos, novamente, esse processo trata de... É, o problema, eu acho que é a conexão dele. A conexão do senhor, doutor Fernando. Infelizmente, é. Doutor Fernando, o senhor teria condições de entrar pelo celular? Congelou a imagem. Doutora Marta, nós poderíamos fazer o julgamento dos outros processos e ver com ele a possibilidade de ficar por último, que eu acho que a gente está bem adiantado. Pronto, pronto, vamos fazer isso, doutor Vinícius. E doutor Murilo, doutor Murilo, deve ter outros processos também, e aí a gente adianta e vê que doutor Fernando é agora a... Da minha parte, não tem qualquer problema, excelência, tranquilo. Ah, então, muito obrigada. Então, não tem problema nenhum. Doutor Murilo, ele tem o processo de ordem de pauta 29 e 32 da pauta, apenas ele. Então, ele já poderia fazer o pregão? Já poderia. Sim, sim. Já poderia. O doutor Fernando, se não vai ficar... Aí. Ele está congelado, só um minuto. Pronto, o doutor Fernando já saiu. Então, eu vou para a ordem de... Pois não, doutora? Sim, quem é o... É doutora Meira ou doutor Rosal? É, sou eu, o 29, sou eu. E 32, a senhora. Vou fazer o pregão da ordem de pauta 29 da relatoria de doutora Meira, processo número 0018-513-91-2019-805-0080, em base a Carlos Agnaldo Rabelo Estrela, apenas um pedido de doutor Murilo. Por favor, doutor, o senhor pode começar. Obrigado. O processo 32 também, vessa sobre a mesma matéria. Eu queria até verificar a possibilidade de fazer uma sustentação para ambos os processos, até para otimizar o tempo. Claro, claro. Os dois são os dois da comarca até o 080, não é isso? Que é a Feira de Santana, salvo engano. Correto, correto. Eu posso fazer o pregão então, doutora, do 32? Sim, por favor. Ordem de pauta 32 da relatoria de doutora Marta, processo número 0036-065-06-2018-805-0080, em base a Valmir Sodré-Moreira, apenas um pedido de doutor Murilo. Por favor, doutor. Obrigado. Murilo Coutinho. Bom, inicialmente gostaria de saudar os excelentíssimos magistrados, componentes desta turma recursal. Meu nome é Murilo Coutinho Teixeira de Oliveira, UAB Bahia 35473. Primeiro está também secretário de sessão e colegas advogados. Bom, no caso a ser apreciado, neste momento, tratam-se de dois processos oriundos da comarca de Feira de Santana, que versam sobre a matéria de falha de prestação de serviço no que tange ao fornecimento de água. Bom, nós sabemos que o fornecimento de água é um serviço essencial, ainda mais em tempos de pandemia, que torna-se extremamente necessário para... a manutenção, para resguardar até a vida das pessoas, né, em tempos de propagação de vírus. Mas, enfim, a Organização Mundial de Saúde também reconhece como um serviço essencial, determina uma quantidade mínima que a pessoa tem que consumir mensalmente para obter ao menos dignidade. Então, verifica-se que, no caso, em epígrafe, houve uma expansão da localidade, da zona distrital da comarca de Feira de Santana, só que, em decorrência disso, a Embasa nunca investiu em infraestrutura para a melhoria das tubulações, bem como para a melhoria do fornecimento de água naquela região. Então, há muito tempo, de fato, acontece que o abastecimento é de forma irregular. Tem dias que caem, tem dias que não caem, e continua desta forma, não é? A Embasa, por sua vez, ela, tentando se eximir da responsabilidade, ela junta um decreto de estiagem que, inclusive, já tem muito tempo já, esse decreto, mas que o decreto, ele estabeleceu situações de emergência em algumas localidades pela falta de chuva. E esse decreto, ele serve, principalmente, para a área da agricultura, para reconhecer que os pequenos e médios produtores rurais, eles estão em situação de emergência pela ausência de chuva, o que prejudica a agricultura naquela região. Então, desta forma, muito acertadamente, data vênia, mas a magistrada de primeiro grau, inclusive, ambos os processos foram magistradas diferentes. A primeira magistrada foi a doutora Josefa, a segunda, a doutora Jaqueline Moreira, e elas estão de perto, conhecem a realidade daquela população. Então, julgou a ação procedente, as ações foram julgadas procedentes, a primeira com o valor de 3 mil reais a ser indenizado em favor da parte autora, e a segunda com o valor de 2 mil reais a ser indenizado em favor da parte autora. Então, é diante desses argumentos que nós estamos pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos, principalmente pelo fato de que a Embasa, tentando se eximir da responsabilidade, não trouxe nenhuma prova, nenhum laudo técnico que poderia trazer para comprovar que, efetivamente, a água está sendo distribuída de forma correta. Então, fica registrado, então, o projeto da parte autora pugnando pela manutenção da sentença em ambos os processos. Obrigado. O meu é o primeiro, que é o de número 29. Esses processos nós já julgamos em diversas oportunidades. Eu vou ler a emenda, é um recurso inominado, pressupostos atendidos, recurso repetitivo, direito do consumidor, indenização por danos morais, falta de fornecimento de água na residência da autora, fato de conhecimento notório, condições de consumidora residente em área afetada pela estiagem, defeito na prestação do serviço não constatado, de prova testemunhal alastreado, também o fato, autoridade civil não verificada, danos morais não configurados, sentença de procedência reformada, recurso conhecido e provido, sem custos e honorários. Essa localidade, se eu não estou enganada, é aquela chamada Matinha. Colegas, o meu voto é no mesmo sentido. Inclusive, no processo da minha relatoria, o 32, a inicial é genérica, ela não diz o período que faltou a água, ela diz que existem localidades de Feira de Santana, inclusive aonde mora a parte autora, você tem que ir comprovando de residência para ver onde é que ela mora. Ela mora, no meu caso aqui, eu abri, é a localidade de Papagaio, do Papagaio. Não tem o período que faltou a água, só tem isso, que falta a água e matérias jornalísticas. Desde a contestação que a Embasa junta os decretos de estiagem, dizendo que atingiu toda a região de Feira de Santana, eu não tenho a delimitação do período, eu não tenho protocolo, eu não tenho nada, então o meu voto é pela reforma da decisão para julgar em procedente o feito. Eu acompanho a relatora no número 32. E eu também acompanho a relatora no número 29, que é a mesma situação. Doutor Rosalvo, acompanha o... Dois votos. Pronto. Então, processos julgados. Doutor, o processo de pauta 18, do doutor que a gente não conseguiu manter ele na sala por conta da conexão, o próximo processo também é dele, juntamente com o doutor Murilo. Vamos tentar, né, doutora Miri? Será que a gente... Eu vou tentar o 18, né, doutora? Seria o dele, doutor Vinícius, dele é o 18 e qual é o próximo? 19. 19, é, vamos tentar. Eu vou fazer a conexão com o segundo escritório, já que eu fiz o pregão do 18, eu vou chamar como se fosse para o 18. 18. Bom dia. Oi, doutor Fernando. Está tudo direitinho? Agora está tudo direitinho. Agora sim. Eu peço desculpa, a gente reinicia o modem aqui para melhorar a internet. Acontece, doutor. Referente ao processo de pauta 18. O seu pão... Carolina Carolina, não é isso, doutor? Isso, exatamente, correto. Pode começar, por favor, doutor. Bom dia novamente, né, peço desculpas pela situação que aconteceu um pouco antes. Mas esse processo trata-se da ausência de construção de um mall para... perto de um empreendimento da Pique Areca Empreendimentos, que é a recorrente. No sentido, todas as turmas enfrentaram essa matéria cerca de três anos atrás, pela quantidade de demandas que chegou ao judiciário pela suposta propaganda enganosa, já que o terreno haveria... teria sido desapropriado pelo Estado da Bahia e o que impossibilitou, de fato, a construção do mall. Nesse sentido, nesse processo específico, há uma combinação de danos morais no valor de cinco mil reais. Realmente, a gente tem que chamar a atenção para a questão da prescrição, porque, nesse processo, as chaves foram entregas em 19 de abril de 2013 e a ação foi ajuizada apenas em julho de 2019, ou seja, mais de seis anos depois. Todas as turmas já enfrentaram essa matéria há três anos atrás e já pacificaram a prescrição em três ou cinco anos, dependendo da turma, mas sempre contados das chaves. nesse processo, independente de ser trienal ou inclinal, houve a prescrição. Além disso, superando essa questão da prescrição, é importante chamar a atenção que foi realmente o motivo de força maior. Juntamos nesse processo o decreto de desapropriação, a poligonal, demonstrando que, de fato, havia essa intenção de construir esse mall e o Estado da Bahia desapropriou-lhe. O interesse público sempre se sobrepõe a um interesse privado. Nessa questão, infelizmente, ficou impossibilitada a construção do mall, qual a empresa não pode ser condenada por algo que ela não deu causa, sendo realmente o interesse público prevalecendo sobre o privado nesse processo. Enfim, era só isso mesmo. Doutor Moreira, por favor, o senhor pode começar. Eu vou compreender a questão. Bom, muito obrigado. Murilo Coutinho Teixeira de Oliveira, mais uma vez, 35473, União AB, Bahia. Bom, de fato, trata-se de uma ação que foi julgada procedente, como um colega relatou. A magistrada de primeiro grau, ela condenou o réu a indenizar a parte autora no valor de R$ 5 mil, por passivênia, mas houve sim uma propaganda enganosa no caso. No caso dos autos, o empreendimento, ele forneceu diversos banners, diversas propagandas de que, na frente do imóvel que foi comprado pela parte autora, haveria a construção de um mall, uma espécie de shopping center. E, no caso dos autos, isso daí houve, chamou a atenção de diversos consumidores para que comprassem esses imóveis visando principalmente na sua valorização diante deste tipo de construção que, de fato, valorizaria muito os imóveis ali, por estar muito próximo de um centro de compras, não é? Foi juntado nos autos os panfletos que foram fotos do local, não é? Que apontavam até um outdoor que falava, inclusive, que seria construído o mall. O próprio panfleto também da construtora comprovava também que seria construído o mall e, de fato, o mall não foi construído. então, de fato, os consumidores eles foram sentiram-se enganados no caso por esta situação, já que não houve nem a valorização do imóvel, principalmente daquelas pessoas que compraram visando o investimento, não é? E, desta forma, foi acertada a certeza de primeiro grau e, no que tange a alegação da prescrição, a prescrição deve ser afastada, não merece prosperar, considerando-se que aplica-se ao caso em tela a prescrição decenal do artigo 205 do Código Civil, conforme entendimento já pacificado pelo STJ, já que a ação decorre do contrato firmado entre as partes. Então, em razão disso que nós estamos pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos. Esses dois processos idênticos, é o 18 e 19, né? Eu fiz a proposta de voto para ambos também de forma idêntica. Doutora Marta e doutor Rosalvo, nós acolhamos a prescrição trienal à época porque não tinha essa questão definida pelo STJ que no caso do inadimplemento contratual o prazo seria de 10 anos, seria decenal. A situação aqui da entrega da chave para agora não foi ainda transcorrido o prazo, mas o problema de maior relevo que me chamou a atenção nesse caso que já julgamos infinitos processos, todas as turmas, é que a parte autora diz o decreto que a construtora lança a mão para dizer que não construiu foi colhida com este decreto de desapropriação, ela afirma na inicial a área que a construtora diz da desapropriação coincide com a área onde deveria estar o morro. Então, eu fui, olhei nas jurisprudências atualizadas das turmas no banco de dados, encontrei diversas da segunda turma de doutora Maria Lúcia já tinha me chamada atenção, porque há um conflito se esta área é ou não é integrante da área empresa, construiu o condomínio e, consequentemente, o morro. Os fatos passados, não, mas esses fatos hoje trazidos dá até uma certa dúvida dessa situação que deixou o judiciário de posse de um decreto de expropriação que é um fato forte, inexcusável, ela não construiu porque a área dela foi desapropriada, mas existe depoimentos de corredores na área, documentos outros lançados dizendo que esta área que a construtora afirma que era a área da desapropriação não coincide, então eu me inclinei pela complexidade. E a gente, é isso que eu quer dizer, a gente não tem como saber se é ou não, seria complexidade, é. Complexidade. Naquela época não tinha sido aventado esses fatos, mas agora está aventado os fatos, então eu optei para seguir na jurisprudência da turma e pela complexidade diante deste fato. Corretíssimo. Eu também vou... Nunca mais peguei essa matéria por lá, nós não temos tido mais. Eu vou querer... Não estava acontecendo a vinda desses recursos. A ampliação do prazo do STJ facilitou, porque já tinha sido reconhecido, comentado, que era a prescrição trienal. Eu deduzo isso. Eu vou pedir, vou querer esse voto, Vossa Excelência, para dar uma analisada. Vou circunstancialmente, momentaneamente, porque não me dediquei ao tema, eu vou ficar na... voto vencido aí apenas porque não refletiu. Essa forma, não por ter divergência, mas porque não refletir, aí como eu quero até é para levar para a apreciação dos colegas. Eu peço para fazer a anotação por maioria. Ok. Doutora Meire, apenas para registro, eu não fiz o pregão ordem de pauta 19, então vou fazer o pregão. O processo já foi julgado, não é isso? Pela complexidade. Então, eu vou fazer o pregão ordem de pauta 19 da relatoria da doutora Meire, processo número 06729892018, 805-0001, que é a Chiareta, empreendimentos imobiliário SPL limitada, Flaviana Amaral Andrade, Jaqueline Matos de Oliveira Andrade. Só para registro. Doutor Murilo, doutor Fernando, muito obrigado. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia, doutor. Vamos à ordem de pauta 20 da relatoria da doutora Marta, processo número 010-657031-2019, 805-0001, telefônica Brasil S.A., Igor Santiago Ferreira, dois pedidos, vou proceder à conexão. Bom dia, doutor Antônio. Bom dia. Só um minuto, por gentileza. Desculpa, não estou ouvindo. Bom dia. Bom dia, só um minuto, por gentileza. Obrigado. Bom dia, doutor Antônio. Bom dia, doutor. Só um minuto, por gentileza. Doutor Antônio, eu peço que o senhor acompanhe apenas pelo Life Size, que está dando retroáudio. Bom dia, só um minuto, por gentileza. Eu vou pedir, eu vou pedir, eu vou sair da chamada e pedir para o senhor ligar novamente, para eu falar pelo telefone. Doutora Marca, pode ser? Pode ser, pode ser. Não, só um minuto. Bom dia, doutora Raquel. Bom dia, doutor Montalvo, como vai? Tudo bom, tudo em paz. Satisfação, revelo. Na próxima semana, estarei sustentando uma quinta turma. Que bom. Prazer, revelo. Prazer é meu, doutor. Pronto, doutor Antônio, está nos ouvindo? Estou sim. Ah, pois não. Bom dia, doutora Raquel, tudo bem? Bom dia, doutor Vinícius. Por favor, doutora, nome AB, se está pelo recorrente ou recorrido, a senhora pode começar, por favor. Raquel Souza, ABBA 5357. Inicialmente, eu cumprimento a todos os magistrados, estendo os meus cumprimentos ao doutor Vinícius e ao nobre colega que, o qual divido a tribuna no momento do julgamento desse processo. É sempre uma satisfação sustentar na quarta turma, bem como poder assistir de aulas de direito que são dadas pelos nobres magistrados e nos julgamentos dos votos. É sempre prazeroso e é um aprendizado assistir o julgamento dos processos onde vossas excelências se compõem. E, com relação ao caso que está sendo julgado no momento, alega a parte autora, nesse caso aqui, doutora Marta, eu só vou ouvir o voto. Doutora Raquel, bom dia, doutor Antônio. A sentença, colegas, não vai precisar, doutor Antônio, fazer a sustentação porque o doutor está pelo recorrido, não é isso, doutor Antônio? E a sentença está sendo mantida. A sentença, ela julgou parcialmente procedente, determinando que a procedência e a regularização do número da parte autora sob pena de multa e condenou a acionada a tiros de danos morais em 3 mil reais. O meu voto é pela manutenção da sentença, houve uma, na verdade, uma portabilidade da linha da autora para outra operadora sem autorização dela. Então, o meu voto é pela manutenção da sentença integralmente com a condenação em honorários em 20% sobre o valor da condenação. Eu acompanho, doutora. Eu também acompanho. Muito obrigado, doutora Marta. Obrigado, doutores. Um bom dia de trabalho. Obrigado, doutora. Obrigado, doutora. Prazer, Everon. Doutora Marta, o processo de volta 36 da relatoria da senhora é apenas o escritório de doutora Raquel. Posso apregoar? Sim, sim. Pois não. O doutor vai pular para o 36, não é isso? Isso, correto. É Itamara. Ok. Ordem de pauta 36 da relatoria de doutora Marta, processo de número na sequência de 5073-61-2019 805-0043, telefônica Brasil SA Itamaria Costa Barros, apenas um pedido de doutora Raquel. Por favor, doutora Raquel, a senhora pode começar. Doutora Marta, eu só queria chamar a atenção por uma questão de otimização, mas esse caso aqui é uma alegação de interrupção no serviço de internet. Onde a parte autora... Eu vou abrir aqui, doutora, eu volto, porque eu não tinha, inclusive, não estava com ele na tela. As alegações são bem genéricas, não apresentam nem o período para isso. eu estou, na verdade, dando provimento ao recurso da telefônica, não ofensa a direita da personalidade, dano moral não configurado, sentença reformada, recurso da telefônica conhecido e provido, colegas. Obrigada, excelência. Eu acompanho, doutora. Doutora. Raquel, não possui mais processos, correto? Não, doutor Vinícius, agradeço pela oportunidade, desejo uma boa manhã de trabalho a todos. Obrigada. É um prazer. Ordem de pauta 21 da relatoria também, doutora Marta, processo número 0016615862019805001, Resmivaldo Andrade Barbosa, Associação Brasil Auto Protege, Unidos Seguros, apenas um pedido e vou proceder à conexão. Olá, bom dia a todos. Bom dia, doutora Stephanie. A senhora está sem imagem, doutora. Aqui está tudo ligado, doutor Vinícius. A gente está sem imagem da senhora. Seria interessante... Eu desliguei e liguei novamente a câmera para ver se volta. Não. Só me engano. Não, ainda não. Doutora Marta? Agora, agora. Por favor, doutora, nome ou aberto se está pelo recorrente ou recorrido. Pode começar, por favor. Sim, Stephanie Novas Oliveira, ou ABBA 62467. Estou pelo recorrente. Trata-se de demanda indenizatória de natureza consumilista, na qual o recorrente, no dia 20 de outubro de 2017, após ser contemplado em um consórcio, contratou as empresas Rés para cobertura total de seguro para casos de furtos e roubos e afins. Posterior a essa contratação, em 8 de março de 2018, às 20 horas e 20 minutos, o recorrente sofreu um assalto à mão armada, ocasião que resultou no roubo do seu veículo automotor, sendo este devidamente registrado conforme o boletim de ocorrência constante no evento 1. Bem como, posterior ao boletim de ocorrência, ele retornou à delegacia e foi emitido, assistida pela Polícia Civil, atestando a não localização do carro do recorrente. Nesse sentido, o recorrente se dirigiu até o local onde as estacionadas contrataram o seguro, informou o roubo do seu veículo, sendo informado por um preposto que, em razão da ausência da localização, teria adiflido o valor da tabela FIP, fixado em montante de R$ 28.800, sendo emitido pelas recorridas um aviso de acidentes unidos anexo da exordial também. Acontece que a recorrida não realizou qualquer pagamento referente ao valor mencionado, descumprindo o que estava factuado contratualmente, proporcionando danos irreparáveis, mesmo diante do termo de compromisso furto e roubo, também está anexo à exordial, emitida pela recorrida na qual confirmava a ciência do furto e o dever de denizar o autor. Ante a ausência, o recorrente se dirigiu novamente até a localidade das réis, sendo surpreendido com a ausência, nome popular, elas fecharam as portas e aí o autor começou a entrar em contato com o número que ele foi fornecido no momento da contratação. Só que, misteriosamente, o telefone disponibilizado atualmente, ele é um número correspondente a uma empresa de prática corretora no qual oferece os mesmos serviços da empresa recorrida. A empresa, permanentemente, fez promessas vagas ao autor, emitindo o aviso de acidentes unidos, termos de compromisso furto e roubo, mas não realizou qualquer pagamento, descumpriu o contratualmente. Ocorre que o juiz se equivocou a analisar o documento termo de compromisso furto e roubo, anexo à exordial, como se fosse o contrato de associação do autor com a empresa demandada, bem como o último boleto pago fosse o último adquirido pelo autor. Entretanto, vale ressaltar que o recorrente associou-se à empresa no dia 20 de outubro de 2017, realizando o adiplemento desde o mês subsequente da contratação. O termo de compromisso furto e roubo apenas é como conhecimento da parte recorrida acerca do roubo e como dever de denizar o recorrente. Isso foi demonstrado, inclusive, nas folhas novas do recurso, o erro. Vale ressaltar que recorrente sua exordial requeriu a inversão do ônibus da prova para que as empresas recorridas apresentassem o contrato de seguro, bem como todas as faturas pagas pelo recorrente a partir da contratação do referido seguro, conforme as folhas de 10 e 11 da exordial. Ao analisarmos diretivamente os autos, nota-se que as empresas recorrentes foram citadas conforme os eventos 45 e 47 e não apresentaram qualquer defesa ou documentação impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor, bem como ambas as demandadas foram revel conforme a ata anexa no evento 49. E vale ressaltar também que o boleto no valor de R$ 3.976,45 que está anexo como prestação de seguro, ele foi quitado pelo recorrente referente à parcela do veículo contemplado para que o mesmo procedesse com a entrega das chaves, reservas e a transferência do dute para a empresa recorrida. Ante a desíde na prestação de serviço e a confusão acerca do que era o termo de furtos e roubos, pugna para que a recorrente seja restituída do valor do veículo com base na tabela FIP correspondente ao mês de março de 2018 que é o montante de R$ 28.800 e em razão da desíde na prestação de serviço pugna também pela condenação a atitude de dano moral pelo inequívoco transtorno e frustração provocados pelas demandadas. Colegas, é uma situação complicada porque essas associações de proteção veicular algumas com raríssimas exceções elas não têm fiscalização pela Susep você não tem muito como aferir como é que foi feito isso. O que é que eu tenho nos autos? Eu tenho uma revelia, ok. Mas a revelia não exonera a parte autora de comprovar os fatos constitutivos do seu direito que é prova básica. Quando a sentença foi de procedência porque a parte autora traz ao processo tudo em relação ao furto ou roubo do veículo ocorrência policial e tudo o problema é a contratação do seguro ou da proteção veicular junto a essa associação que nós não temos nos autos o que eu tenho eu tenho um termo de compromisso que eu aviso do acidente não assinado pela associação só está assinado pela parte autora dando causa dando notícia da ocorrência do sinistro é um documento com o timbre da empresa da associação mas assinado apenas pela parte autora quando chega em sede de recursos ela vem e junta um chamado instrumento quando daria a data em que ela foi associada esse documento que ela junta tem a assinatura dela bem visível mas a representante legal da associação eu não vejo ou seja é um documento onde eu só vejo a assinatura de uma das partes aí vamos aos comprovantes de pagamento é um indício mas a título de que? eu não tenho o contrato do seguro feito perante a associação eu não tenho a data exata de que é período a parte foi associada na associação e se ela fez um contrato de proteção veicular então esses documentos não é inversão da ordem do ônus da prova é documento da parte autora eu tenho o sinistro ocorreu mas eu não tenho a prova de que há uma relação contratual contratual inclusive de proteção veicular em relação a esse seguro que ela reclama então o meu voto diante do que está da documentação que está nos autos é pela manutenção de improcedência o processo de proteção tem que ter muito cuidado porque são as associações a doutora relata inclusive que associação não mais existe ninguém contra é uma situação muito complicada a gente não tem a documentação eu não tenho a prova exata de quando ela se associou o termo de associado dela não vejo o nome do representante da associação então eu não tenho como mudar uma sentença de improcedência só com base nessa revelia que a presunção é relativa então o meu voto colega é pela manutenção da sentença eu acompanho doutora bom dia doutora bom dia doutores obrigada bom dia obrigado doutora ordem de pauta 25 da relatoria doutor Rosalvo processo de número 0009362 11 de 2019 8050110 Coelba companhia de eletricidade do estado da Bahia Coelba Genil de Almeida Silva apenas um pedido vou proceder a conexão e aí o o o o o o o Primeira tentativa, chamou até o final, mensagem inacessível, proceder à segunda. Após duas tentativas, chamou até o final, mensagem inacessível, processo de ordem de pauta 25, julgado. Vamos à ordem de pauta 34, da relatoria também do doutor Rosalvo, processo de uma sequência de 40227-502020-8050106, Maria José Oliveira da Silva, Banco Bradesco Financiamento S.A., apenas um pedido, vou proceder à conexão. Bom dia, doutor Murilo. Bom dia, doutor Vinícius. Por gentileza, doutor, nome é uma vez, se está pelo recorrente ou pelo recorrido, por favor, o senhor pode começar. Ok, muito obrigado. Murilo Coutinho Teixeira de Oliveira, OAB Bahia 35, pode ser que pagueis. Estou devidamente subestabelecido neste processo, conforme documento juntado no evento 45, e estou defendendo os interesses da parte autora recorrente, no caso. Bom, no caso dos autos, há uma insurgência da parte autora com relação a descontos indevidos em sua conta bancária, não é? O réu, por sua vez, ele apresentou a sua contestação, muito embora ele não tenha trazido aos autos qualquer contrato estabelecido com a parte autora, razão pela qual não foi capaz de comprovar a relação jurídica, né, travada entre as partes, e demonstrar a licitude desses descontos, no caso, não é? Então, só que data vênia, mas a sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda, e nós estamos pugnando pela reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorares. Aqui há uma prejudicial, contrato de empréstimo consignado, parte consumidora que alega desconhecimento do contrato, mas não nega a contratação, analfabeto, sentença que julgou improcedente a ação, decadência do direito de ação, prazo decadencial de quatro anos, para se pleitear a anulação do negócio jurídico, nos casos de erro, dolo, fraude, contra credores, estado de perigo, lesão, contados, do dia em que se realizou o negócio jurídico, inteligência do artigo 178, inciso 2, do Código Civil de 2002, prejudicial de médio que se impõe a análise da matéria de fundo, matéria de ordem pública, e procedência mantida por que os próprios fundamentos é custo prejudicado. Acompanhe o voto, doutor. Acompanhe o doutor Rosalvo também. Boa noite, doutor Moreira, bom dia. O doutor Vinícius. Isso, a ordem de pauta 39, não é isso? Correto, correto, é o último processo. Doutora Marta, eu vou pular para a ordem de pauta 39, pode ser da relatoria também, doutor Rosalvo? Sim, com certeza. Foi, não. Ordem de pauta 39, da relatoria de doutor Rosalvo, processo de número, uma sequência de 40, 158, 18, 2020, 8050106, Manuel Alves Pinheiro, Banco Bradesco, Financiamento S.A. Apenas o pedido, doutor Moreira, por favor, doutor, o senhor pode começar. Ok, obrigado. Moreira, Coutinho Teixeira de Oliveira, ABBA 35473. Estou também devidamente subestabelecido neste processo, conforme o documento juntado no evento 54 dos anos. Estou defendendo os interesses da parte autora recorrente. É uma situação semelhante ao caso sustentado anteriormente. No caso, há uma impugnação a um referido contrato de empréstimo consignado, que a instituição bancária, por sua vez, não apresentou um instrumento contratual, razão pela qual ela não comprovou a licitude dos descontos que foram feitos na conta da parte autora, em seu benefício previdenciário. Então, nós estamos pugnando pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais. Está sem áudio, doutor. Está sem áudio. O decreto 4... Também é a alegação do analfabeto, a alegação do desconhecimento do contrato de empréstimo consignado, mutuário que aduce analfabeto funcional, inexistência de prova de quanto a essa condição, pretensão de declaração de nulidade do contrato, analfabetismo de um dos contratantes, por si só, não invalida o negócio jurídico, não demonstrada qualquer das hipóteses especificadas de nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico. O autor que nega explicitamente a celebração do contrato, que empréstimo e se omite quanto ao recebimento numerário, fragilidade do narrativo autoral, ausência de verossimilhança das alegações, e procedência de despedir, sentença mantida pelos próprios fundamentos. É como voto. Acompanho ou voto? Também acompanho. Doutor Moreno, muito obrigado. Obrigado também, um bom dia e um bom trabalho a todos. Bom dia, doutor. Ordem de pauta 38, da relatoria de doutora Meire, processo de número 00080-63-73-2019-805-0150, Aziz dos Reis, Saúde, Banco, Olé, Bom Sucesso, Consignado, S.A., apenas um pedido, eu certifico a disponibilidade de contato com o requerente, vez que não cumpriu o decreto 409. Processo, ordem de pauta 38, julgado. Vamos à ordem de pauta 41, da relatoria de doutor Rosalvo, processo de número, uma sequência de 40956-91-2019-805-0274, Banco Bradesco, S.A., Via Varejo, S.A., Léo Lima, Tanajura, apenas um pedido, eu vou proceder à conexão. Eu vou proceder à conexão. Eu vou proceder à conexão. Tchau. A tentativa chegou até o final, mensagem inacessível, vou proceder à segunda. A tentativa chegou até o final, após duas tentativas, chamou até o final, mensagem inacessível, processo ordem de pauta 41, julgado. Vamos à ordem de pauta 46, da relatoria de doutora Meire, processo número 0010-160-22-2018-80501-37, Banco Panamericano, Gildasia do Espírito Santo, apenas um pedido, vou proceder à conexão. Obrigado. 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 Após duas tentativas, chamou até o final, mensagem inacessível, processo ordem de pauta 46, julgado. Vamos à ordem de pauta 47, da relatoria de doutora Marta, processo de número, sequência de 5047-27-2020-805-9000, Estela da Silva Barbosa, quarta turma Recursal, Salvador, são dois pedidos, vou proceder à conexão. Obrigado. 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 Bom dia, doutor. Bom dia, doutor. Só um minuto, por gentileza. Ok. A tentativa chamou até o final, mensagem inacessível, vou proceder à segunda. Doutor Vinícius, é o processo, o 4727, é o mandado de segurança. Correto, doutora. São dois pedidos. Dois pedidos? Dois pedidos. Doutor Rodrigo, é do mesmo escritório? Não. Esse, doutor Vinícius, é o de Gildásia, Banco PAN. É isso que eu estou achando estranho. O mandado de segurança só tem um pedido de sustentação. Esse é o de Gildásia do Gildásia Santo. É, o doutor Rodrigo não é do mandado de segurança, não. Esse é do de Gildásia, que foi chamado anteriormente. Doutor Vinícius está sem áudio. Doutora Marta, o doutor Rodrigo, ele é referente ao processo anterior. Eu tinha marcado apenas um advogado que chamou, chamou, ninguém atendeu, e não fez o doutor Gildásio. É o 46. O 46 é de relatoria da doutora Meire. Isso. Nesse caso, doutora Meire, o doutor Rodrigo pode fazer a sustentação referente ao processo anterior, o 46? O doutor Rodrigo, é pelo banco ou pela recorrida? Eu estou pelo banco, excelência. É aqueles casos, né, do vício de consentimento, analfabeto funcional. É, o caso de um analfabeta, é, doutor, eu estou até reformando a sentença para julgar em procedente. Por quê? Apoia digital, testemunhas, documento das testemunhas, até de conta bancária. Isso, inclusive, uma das testemunhas é a primeira parte autora. Então, eu entendo que, como em casos semelhantes, ela não está naqueles casos taxativos de incapacidade absoluta de firmar o contrato, receber os valores, embora o dano não tivesse sido expressivo. Mas é uma circunstância que eu não posso manter a decisão com o recurso do banco, apontando as situações de depósito em conta, a digital acompanhada de duas testemunhas com os documentos. Então, eu reformei a sentença de procedência para julgar a queixa improcedente e o procedimento do recurso do voto. Acompanha, doutora. Bom dia, doutora Marta e doutora Rosalvo. Bom dia a todos. Ele fica muito juntinho, doutora. É, exato. Vamos à ordem de pauta, então. 47, né? Da relatoria de doutora Marta, processo número na sequência de 5047-27-2020-805-9000, Estela da Silva Barbosa, 4ª Turma Recursal, Salvador Bahia. Apenas um pedido, vou proceder à conexão. Bom dia, doutora Davi. Bom dia, doutor Vinícius. Doutor Vinícius, tem como pôr lá o meu, porque eu estou aqui no meu celular. Eu não estou conseguindo atender. Oi, doutora. Doutor Davi, o doutor Davi está pelo LITS Consorte, né, doutor? Isso, isso. Vamos otimizar, mesmo o doutor está sem imagem, mas está com áudio. Colegas, é um mandado de segurança contra um acórdão da turma recursal, onde a relatora inclui a doutora Maria Virgínia. Na verdade, o que a parte autora busca, a parte petrante busca, é um controle de mérito no mandado de segurança para rever uma decisão, um acordo do colegiado. Então, eu estou denegando a segurança, inclusive até o que ele alega de coisa julgada material não é o caso. Mas eu não entro nessa seara porque ela busca, com o mandado de segurança, alterar uma decisão do colegiado. Não é essa a função do mandado de segurança a nível de turma recursal para reformar uma decisão do mandado de um acordo. Se fosse o caso, seria o caso de um recurso extraordinário, mas não um mandado de segurança. A via inadequada e o meu voto é pela denegação, colegi. Acompanho, doutora. E que pese eu não posso votar, porque eu seria o relator da doutora Virgínia, mas o entendimento é exatamente esse aí, eu concordo plenamente com o entendimento. Então, processo julgado. Aí, doutor Davi, fica... Bom dia. Obrigado, doutor Davi. Bom dia. Órtem de pauta 48 da relatoria de doutora Marta, processo número 00035500720198050039, Anderson Cavalcante Dantas, Advocacia Belinati Pérez, Itaú Unibanco S.A. São dois pedidos no processo de conexão dos dois escritórios. Bom dia, doutor Anderson. Bom dia, doutor Vinícius. Só um minuto, por gentileza, vou proceder à conexão do segundo escritório. Ok. Bom dia, doutora Bruna. Bom dia, doutor Vinícius, tudo bom? Tudo bem, só um minuto, por gentileza. Doutor Anderson, por favor, o senhor pode começar, nome ou aberto? Acredito que são recursos simultâneos, não, né? Sim. São recursos simultâneos? Ah, exato, é. Bom, meu nome é Anderson Cavalcante Dantas, OAB Bahia 53607. Bom dia, excelências, bom dia, doutor Vinícius, bom dia, doutora Bruna e todos que nos acompanham. Pois bem, excelência, trata-se de um caso de uma ação de indenização do dono da Moraes e tentado em face da redorvidas, no tocante, afalhando a prestação de serviços. Ocorre que, irrefutavelmente, as cobranças pela defesa do recorrente são abusivas, vexatórias e disposição de terceiros, que não participam da relação com a obertura existente. Isso é salientar que o recorrente sofreu com diversas mensagens de SMS com cobrança de dívidas em nome de terceiros, de formas reiteradas, atrapalhando consequentemente seu dia a dia e violando a sua privacidade e, consequentemente, se constrangendo ilegalmente, construindo, assim, o ato ilícito para a configuração do dono moral. Não se pode ouvidar que as recorridas têm o dever de cercar-se de todos os cuidados no momento de efetuar as cobranças relativas à lenda telefônica. Contudo, o correu é evidente falha na prestação de serviços pelas recorridas. É notório, indubitável, que as recorridas extrapolaram os mites da razoabilidade e proporcionalidade, sendo visto, assim, que as mesmas sejam condenadas em dano moral. Ora, excelência, as recorridas prestaram o serviço de forma defeituosa, realçando os traços de negligência no desenvolvimento de sua atividade comercial e o pouco causa em alterar suas práticas, praticando, sim, o evento danoso contra o recorrente. Isso não é mero aboicimento, é um gritante dano moral. Portanto, essas práticas da recorrida merecem serem reprimidas e penalizadas para que as mesmas não continuem lesando cada vez mais dos consumidores e o recorrente confia que essa coluna de ato de recorridas já faz justiça. Desta arte, pugna pelo provimento do recurso e aí a consequente majoração do dano moral é um desfalvo das recorridas. Obrigado. Por favor, doutora Bruna, a senhora pode começar, por gentileza. Nome, AB. Obrigada, doutor Vinícius. Bruna Rassmo, AB Baia 4551. Eu serei breve, excelências, em razão da nobre sustentação do meu colega Anderson, em que relatou bem os fatos, dizendo que a parte autora, ela alega que foi cobrada em nome de terceiro, chamado Rui César Silva. Ou seja, a parte autora não sofreu qualquer dano. A cobrança foi direcionada a um terceiro. E sabe-se que o contato para a quiescência de informação acerca do paradeiro do devedor é lícita. Inclusive, a parte autora, ela traz aos autos apenas 10 mensagens de cobrança em nome de Rui. Não há que se falar em uma quantidade exacerbada, não há que se falar em um dano causado, muito menos a moral da própria parte autora. Inclusive, a parte autora não foi negativada, não consta qualquer restrição do crédito da parte autora. autora, ela ajuizou a ação em fevereiro de 2009. O banco só teve ciência no ajuizamento da ação. Em nenhum momento ela procurou o banco acerca das mensagens que ela estava recepcionando. O banco prontamente, em abril, menos de dois meses, o banco suspendeu as cobranças. A gente junta também esse comprovante nos autos, demonstrando que tão logo teve ciência. O banco solucionou a questão da parte autora, não havendo que se falar em qualquer dano, com excelências, inclusive a situação poderia ter sido facilmente solucionada pela mesma, com simples bloqueio da chamada para receber a mensagem, o que não foi demonstrado nos autos também pela própria. Então, por isso, a gente pula pela reforma total da assistência, em razão de não ter existido qualquer dano, qualquer cobrança exacerbada, muito menos em nome da própria parte autora, caso não seja esse entendimento, que seja ou mantido dano moral ou minorável. É o meu pleito, excelências, obrigada. Colegas, são recursos simultâneos. A parte autora busca a majoração do dano moral e a parte acionada busca a improcedência ou a redução do dano. A sentença determinou que a parte acionada abstenha-se de proceder as cobranças das dívidas para a parte autora em nome de um terceiro, que é Rui César Silva, e condenou em danos morais de dois mil reais. Meu voto é pela manutenção integral da sentença. Houve realmente umas cobranças reiteradas, realmente. Você toda hora está em casa, você recebe chamada de terceiros. Não vejo o banco que poderia realmente inibir isso aí, ter resolvido. Mas não é caso de majoração de hipótese nenhuma. Meu voto é pela manutenção da sentença integralmente. Eu acompanho, doutora. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor Anderson. Bom dia, doutor Anderson. O processo ordem de pauta 51 da relatoria de doutor Rosalvo, o advogado pediu cancelamento no evento 69. Processo 51, ordem de pauta 51 julgado. Vamos ao processo ordem de pauta 55 da relatoria de doutor Rosalvo, processo número 000-545-58-2019-805-013, Coelba, companhia de eletricidade do estado da Bahia Coelba, Tassis Evangelista Rocha, apenas um pedido, vamos proceder à conexão. Eu vou me despedir. Até logo. Até logo. Bom dia, doutor Marcos. Bom dia, bom dia, excelências. Por gentileza, bom dia. O nome é o abdê, se está pelo recorrente ou pelo recorrido, por favor, você pode começar. Bom, bom dia a todos. Meu nome é Marcos Bastos Ribeiro Santos, OABBA 21700, e estou pelo recorrido. Bem, trata-se o presente processo de uma típica demanda de consumo envolvendo, no caso, a concessionária de energia elétrica, na qual o consumidor, ele alugou o seu imóvel e, com o fito de se resguardar quanto a problema em responsabilidade financeira, ele permitiu que o inquilino trocasse e substituísse a titularidade. E aí o inquilino assim o fez, procurou a companhia de energia e colocou a titularidade em seu nome. Ao encerrar o aluguel, o consumidor foi a concessionária de energia e solicitou a transferência da titularidade novamente para o seu nome. Todavia, Coelba recusou-se sob o argumento de que havia débitos pretéritos em nome do inquilino e, por haver débitos em nome do inquilino que estava vinculado ao mesmo imóvel, não poderia fazer a transferência da titularidade, salvo se o consumidor, ele efetuasse o pagamento desses débitos que era do antigo inquilino. Bom, o consumidor tomou por surpresa essa situação porque entende que a gente pode fazer, inclusive, um breve comparativo com as empresas de telefonia. não é justo que você, uma vez tendo consumos, uma vez tendo consumo pretérito em nome de inquilino de uma conta de telefone instalada naquela residência, você, para que possa colocar uma titularidade em seu nome, você tem que arcar com aquelas ligações ocorridas anteriormente. Então, por outro lado, é importante destacar que a dívida com as concessionárias, seja de energia ou telefonia, trata-se de uma obrigação pessoal e não próprio terreno, ou seja, vinculado ao imóvel. E, por isso, não poderia ser imposto ao consumidor a obrigação de pagar por dívida que ele não contraiu, tão somente por estar vinculado ao mesmo imóvel. Bom, o que aconteceu? O juízo de primeiro grau, a princípio, julgou a demanda improcedente sobre o argumento e o fundamento de que o consumidor não teria juntado um contrato de aluguel e demonstrando um vínculo, que havia um vínculo anterior, esse contrato de aluguel. Porém, importa destacar que, ao contrário do quanto decidido na sentença, o contrato de aluguel, de fato, foi anexado no evento 7, pode ser identificado, que esse contrato de aluguel estava lá anexado. Então, essa fundamentação da sentença, da primeira sentença do juiz no evento 24, ela não procedia. Então, ao protocolar o recurso, o consumidor primeiro protocolou o recurso e, no recurso, foi feito um pedido de reconsideração. Na verdade, se for observar no recurso inominado, o evento 31, tem lá feito um clamor pelo pedido de reconsideração, tendo em vista de que o contrato de aluguel estava lá anexado. Muito embora, como já destacado até anteriormente, entendemos que não era nem necessário a juntada desse contrato de aluguel pelos argumentos já aqui colocados de que a obrigação não é uma obrigação propterrência, é uma obrigação pessoal, é uma obrigação do outro inquilino e não do consumidor, que é o proprietário do imóvel. Bom, uma vez protocolado esse recurso, o juiz despachou e te manda com a Elba para apresentar contra-razões. Nesse momento, quando o juiz despachou para apresentar contra-razões, eu, no caso, fiz um protocolo de um embargo de declaração pela omissão quanto a esse pleito específico desse pedido de reconsideração. Então, protocolei um embargo de declaração, chamei a atenção do juízo de que ele não havia observado o pedido de reconsideração efetuado. Bom, e aí, nesse momento, quando o juiz analisou o pedido desse embargo de declaração, então, ele identificou o vício e sanou o vício em uma nova sentença no evento mais à frente, no evento 38, e o juiz supriu esse vício e aí, sim, entendeu por conceder a procedência da ação. Quanto ao pleito de danos morais, entendo que deve ser mantido também em razão de que o consumidor ficou por um tempo sem energia, considerando que, pela ausência do pagamento, teve a sua suspensão do serviço de energia. É o pleito aqui que eu faço aí para vossas excelências. Pela manutenção da sentença. Os fatos são exatamente eles, como o doutor Marcos foi aí, mas eu só fiquei na dúvida aqui com relação a essa segunda parte. O doutor está me dizendo que o juiz de piso concedeu o dano moral? Concedeu o dano moral no evento 39... A embargo de declaração acolhida, evento 42, excelência. Ele revisou a decisão e concedeu... E concedeu... Concedeu o dano moral. O voto estava originalmente aqui. Vai ter que ser só mandando... Como se não tivesse a vida dos embargos reconhecendo. Mandando, então, somente a obrigação de fazer a troca da titularidade, a obrigação de natureza à própria persona. Isso é um controverso. Eu ia sugerir, inclusive, a aplicação do dano moral, porque eu acho que, nesse caso, ele não havia porquê a resistência da Coelho. Mas, de fato, a sentença já acolhe o dano moral do valor de R$ 3 mil. A minha proposta é de manutenção da sentença pelos próprios fundamentos com 20%. Isso convence, e eu só vou ter que pedir para fazer o ajuste. Eu acompanho, doutor Rosal. Eu me acompanho. Doutor Marcos, muito obrigado. Eu que agradeço, e um bom dia a todos. Bom dia, doutor. Obrigado. Ordem de pauta 56 da relatoria doutora Marcos, processo número 000-2940-11-2019-805013, AES, Construtora e Reformas Limitada, Moisés Lins da Silva. São dois pedidos. Vou proceder à conexão do primeiro escritório. O segundo escritório certifica a possibilidade de contato, desde que o requerente não cumpriu o decreto 409. Vou proceder à conexão do primeiro escritório. Obrigado. Bom dia, doutor Ricardo. Bom dia. Por gentileza, doutor, nome é o AB, se está pelo recorrente ou pelo recorrido. Pode começar, por favor. Pelo recorrido, viu? Boa tarde. Bom dia, doutor Ricardo. Bom dia, doutor Marcos. Acredito que não será necessário a sustentação, porque o doutor está por Moisés Lins da Silva, é isso? Pela parte recorrida, Moisés Lins da Silva. O doutor Ricardo está sem áudio, doutor Ricardo. O senhor está sem áudio. Agora está me ouvindo? Sim, sim. Agora. Estou pelo recorrido, Moisés Lins da Silva. Pronto. Colegas, é uma ação de cobrança, eu estou mantendo, doutor Ricardo, a sentença integralmente. É uma ação de cobrança, prestação de serviços arquitetônicos, danos materiais, acionada que não se desencubriu do seu ônus probatório, comprovando de pagamento de metade do serviço contratado, evidenciando a relação contratual entre as partes, sentença de parcial procedência, manutenção da sentença, recurso conhecido e desprovido, doutor. Ouviu, doutor. Volto com a relatora. Doutor está sem áudio, doutor Ricardo. Doutor Ricardo? Excelência, agora estou conseguindo ouvir. Também os honorários, sua cobrança? Agora, salvo engano, doutor, foi condenado, mas houve uma gratuidade da justiça. Então, eu condeno e suspendo a gratuidade, a exigibilidade. Deixa eu verificar aqui, só para confirmar, mas, salvo engano, deixa eu olhar aqui. O recurso denominado. Eu vou verificar aqui, doutor, estou com o processo aberto. Sim. O recurso foi apresentado no evento 41. Exatamente, doutor, tem aqui, realmente, 20% sobre o valor da condenação. O recurso está preparado. Houve um equívoco aqui na pré-análise, mas no evento seguinte, houve a petição de juntada com a... juntada às luzidades. Então, condena a parte em curso de honorários advogados, e tem 20% do valor da condenação, doutor. Os colegas já acompanham. Compreendem. Obrigado, doutor Ricardo. O credeço, desejo um bom trabalho, bom dia a todos. Obrigado, doutor, bom dia. Ordem de pauta 57, da relatoria também de doutora Marta, processo número 0014-380-57-2019-805-0063, CELIDALPA-MOTA-SANTANA, TIMCELULAR-SA, são recursos simultâneos, apenas um pedido, vou proceder à conexão. Obrigado, doutor Ricardo. Bom dia, Letícia. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Vinícius. Bom dia, doutora. Por gentileza, doutora, nome OAB, a senhora pode começar. Letícia Carneiro Silva, OAB Bahia 38833. Estou representando a TIMC, a recorrente e recorrida no presente caso. Inicialmente, cumprimentar a colenda turma recusal, minha pessoa, minha doutora Marta, a relatora, cumprimento também, cumprimento também, doutora Nari Gélica, doutor Rosalvo, cumprimento também os nobres colegas que estão presentes, acompanhando a sessão, vou proceder à minha apresentação. Doutora Letícia, a doutora está pelatinha. Pelatinha. Sim, são recursos colegas simultâneos. A parte autora busca a majoração do dano moral e a parte acionada busca a improcedência. Doutora, olhe bem, eu estou excluindo o dano moral porque não vejo que a situação ultrapassasse o mero aborrecimento. foram apenas cobranças. Então, eu estou negando o provimento ao recurso da parte autora e dando parcial o provimento ao recurso da acionada para reformar a sentença, restringindo a restituição determinada na origem, no quanto provado nos autos e excluindo a condenação por danos morais, mantendo-nos seus demais termos. Sim, a restituição seria da forma simples? Da forma simples. o juiz determinou a restituição não, aqui, colegas, é em dobro, em dobro, eu estou mantendo a restituição em dobro, mantendo a restituição em branca porque é uma cobrança indevida. Certo, eu gostaria de sustentar mesmo assim, doutora, só para chamar a observação. como vossa excelência bem sabe, os nobres julgadores sabem, se trata de contratação de serviço VAES, na qual a parte autora alega que sofria descontos por serviços que não foram contratados. Nesse sentido, a hora recorrente ela testa em sede de contestação que está anexa ao evento 9 do Projudio, que a forma de contratação desses serviços foram devidamente atestadas e comprovados nos autos através da documentação acostada na defesa, de forma que foi demonstrada a licitude da cobrança bem como a inexistência do dano moral conforme o precedente deste tribunal e do STJ. Cumpre mencionar que nesta defesa nas folhas 29 e 33 a presente reanexou todo o histórico da contratação e da efetiva utilização do serviço pela parte recorrida não havendo portanto que se falar em licitude dessas cobranças vez que ela foi decorrente da contraprestação devida pelos clientes ante a efetiva utilização dos serviços prestados por essa acionada hora recorrente. Cumpre ainda trazer a baila que com os avanços tecnológicos e com a vinda da era digital isso implicou impactou não apenas na inovação dos serviços oferecidos aos consumidores mas também nas formas de contratação. Em relação ao presente caso necessário esclarecer que os serviços vais eles são ativados exclusivamente por meio eletrônico através do celular do cliente por meio de envio de SMS respondido para empresa que é sujeita a dupla confirmação ou seja dupla checagem ele tem que no caso vem um primeiro um primeiro um primeiro SMS e há uma segunda confirmação assim atestando a intenção efetiva de contratação desses serviços portanto antes especificamente aos avanços tecnológicos não se pode esperar que a evidência dessa contratação eletrônica seja por um instrumento contratual assinado pelas partes de forma presencial ou mesmo uma gravação com um aceite por voz vez que conforme explicitada as tratativas são feitas de forma exclusivamente eletrônica assim somente um registro sistêmico pode evidenciar esse tipo de contratação sobre esse prisma cumpre ainda salientar o valor e eficácia aprobatória dessas telas extraídas nos sistemas por quanto a atuação das empresas elas são constantemente fiscalizadas pela Anatel negar a eficácia das telas sistêmicas significaria inviabilizar a própria defesa e notada a ofensa aos preceitos constitucionais especificamente a contraditória e ampla defesa dessa forma verifica-se que a recorrente trouxe aos autos todos os documentos possíveis para a comprovação da contratação dos serviços prestados e nesse contexto não restou evidenciado qualquer defeito na prestação de serviço pela parte autora ônus que inclusive incumbiam unicamente a parte recorrida demonstrar por ser fato constitutivo do seu direito conforme relatado não ficou demonstrada com qualquer ilicitude praticada por esta ré visto que a cobrança se deu em razão de contratação e utilização do serviço pela parte autora e ainda que ficasse comprovada essa suposta cobrança indevida a mera cobrança não é capaz de ensejar qualquer dano moral conforme entendimento dessa colenda turma recursal e posicionamento do STJ e nesse sentido nesse caso específico vale salientar ainda que a parte autora só juntou um protocolo de atendimento do ano de 2018 sendo que alega que supostamente sofreu essas cobranças nos anos de 2016 de 2017 só ajuizou a demanda em 2019 ou seja demorou cerca de dois anos para ajuizar a presente de demanda o que fica nítida e a inexistência de qualquer abalo psíquico a sua honra dessa forma repisa-se que não restou demonstrada qualquer ilustrante praticada por esta ré bem como as provas produzidas nos autos pugna pelo total provimento do recurso interposto pela hora recorrente por seus próprios fundamentos com a consequente reforma da sentença dergastada a fim de julgar totalmente improcedentes pedidos autorais e bem como seja negado o provimento pelo recurso oferecido pela parte autora colegas a despeito da sustentação da nobre advogada eu mantenho o voto em relação ao dano moral o dano moral já tinha sido afastado e em relação às telas juntadas as telas juntadas em sede de contestação apenas demonstram demonstram o serviço mas não tem hora nenhuma não for trazido para os autos qualquer cópia de SMS da consumidora concordando com a contratação daquele serviço se a parte vai da contratação através de SMS estaria a parte acionada trazendo para os autos as telas com os SMS reencaminhados para a consumidora e com a anuência da consumidora eu não tenho nos autos então eu mantenho a restituição em dobro do período comprovado nos autos e afastado do dano moral é o voto muito obrigada a todos bom dia doutora Letícia eu acompanho a doutora bom dia muito obrigada a todos bom trabalho a vossa excelência obrigado doutora ordem de pauta 58 da relatoria doutora Meire processo número 017 8427 402019 805001 Cleonice Santana dos Santos Avon apenas um pedido vou proceder a conexão de pauta ativa chamou até o final mensagem inacessível proceder a segunda e aí e aí e aí e aí e aí e aí As duas tentativas chamam até o final, mensagem inacessível, processo de ordem de pauta 58, julgado. Vamos ao processo de ordem de pauta 60, da relatoria também, doutora Meire, o último processo da pauta da manhã, ordem de 60, da relatoria doutora Meire, processo número 00108716720198050274, Banco Santander Brasil SA, José Santos de Almeida, apenas um pedido, vou proceder à conexão. Primeira tentativa, chamou até o final, mensagem inacessível, vou proceder à segunda. Após duas tentativas, chamou até o final, mensagem inacessível, processo de ordem de pauta. de pauta 60, julgado. Passo a palavra para o nosso presidente, doutora Marta, para encerramento da sessão. Colegas, então eu declaro encerrada essa sessão, doutor, no matutino do dia 10 de setembro, e retornaremos, doutor Rosal, doutora Meire, às 14 horas para a sessão do turno do verso pertino. Agradecendo a todos. Até mais. Até. Tchau. 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 Tchau.